Olá, amigos da DJ Móveis! Aqui quem fala é Débora Prudêncio, a comentarista escalada para narrar este clássico. Sala de estar e sala de jantar DJ nesta Copa 2022. E eu já começo indo direto para o campo. E é esta equipe que desenvolveu a nossa seleção campeã, composta pelo capitão Alexandre, o coordenador Eliudz e mais sete desenvolvedores de ponta. Que alegria! A vida do consumidor brasileiro com bem-estar que só a DJ oferece. Vamos à escalação! Para se juntar à nossa seleção de campeões da sala de jantar, escalamos a mesa Zafira com a cadeira Isis, a mesa Argo com a cadeira Lia, a mesa Dala com a cadeira Jade e a mesa Viena com a cadeira Ondina. Vamos agora aos convocados da sala de estar. Convocamos os craques. Painel e bancada do Mane, Romy Logan e Painel Luigi. Uma verdadeira seleção de estrelas para brilhar no seu lar doce lar nesta Copa. Roda a VT! Esse é o time que trará bem-estar e conforto para os brasileiros nesta Copa. Vamos para o show do Intervalo e voltamos na próxima semana com um convidado experiente que sabe que o time escalado é bom de gol nas vendas dos lojistas. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho